E olha, como é que funcionam as conexões entre os chakras Imagina o seguinte, o chakra básico tem quatro raios, não é isso? Então, o próximo chakra tem seis raios, está certo? Isso é para ficar fácil de entender O próximo seria o esplênico Então, o chakra básico tem um, dois, três e quatro O um está ligado às funções abaixo Ou seja, que seriam os chakras abaixo dele E o quatro, que seria o último, está ligado ao próximo chakra Que seria o esplênico Está ligado exatamente ao número um Que seria o raio número um do chakra esplênico Por quê? Porque essas duas energias se conectam Então, eu vou repetir para você entender Quatro raios e seis raios E tem os outros Isso aí pode ser entendido por todos os chakras Então, se você está no chakra básico E ele está funcionando com quatro raios O último raio dele tem a mesma energia Do primeiro raio do chakra esplênico Então, eles fazem a conexão com a maior facilidade Por isso que você pode Quando você acelera demais o chakra básico Você aciona o chakra Ele contamina o chakra esplênico Aí você pode até sentir fome Você vai sentir fome Você acabou de contaminá-lo E assim por diante Vai para o chakra umbilical Chakra cardíaco Tudo é uma sequência Esses chakras A maioria deles É captador e exteriorizador de energia Mas alguns exteriorizam mais do que captam Por exemplo, o chakra laríngeo e o chakra hepático Porque eles são os aliviadores do excesso de energia Que existe no nosso processo Na nossa tecnologia de chakras E do nosso composto Dessa nave maravilhosa que é o corpo humano Então, ela tem que ter A bateria, a captação da energia A alimentação Tem que ter também Uma forma de jogar os excessos E equilibrar Para que as coisas funcionem bem Mas olha só Nós falamos exatamente da ligação Que os chakras têm E essa ligação Ela pode, por excessos Prejudicar o próximo chakra É importante que a gente saiba disso Porque quando você fica com raiva De uma pessoa Com muita raiva Isso não é difícil de se encontrar Nesse mundo Você acaba ficando com palpitação Não é verdade? Essa palpitação advém do fato De que as sobrecargas nos teus chakras Que aí foi o básico O esplênico E o umbilical Ela é tão grande Que ela vaza para o chakra cardíaco Para a parte mais baixa do chakra cardíaco Porque exatamente É o que se liga ao chakra umbilical Isso é uma forma simplista De colocar as coisas Mas eu creio que dá para entender Se a gente for detalhar mais É óbvio que vai ficar Um contexto Em que demanda a gente ter Muito conhecimento Para entendê-lo Porque as coisas acontecem Numa proporção Muito inteligente De uma arquitetura Muito sofisticada Onde Todas as ações São feitas Simplesmente por energia Porque tudo que existe É energia Então Você imagina Você contaminar O teu chakra cardíaco Com todas as tranqueiras emocionais E ele começa a disparar E ele começa a disparar Ele tem que acelerar Para dar vazão E você pode causar Causar um dano Ao teu coração Desnecessariamente Então A gente não pode Conter as coisas Se controlar E achar que está resolvendo O controle Não é uma boa ideia O controle É um mico Que você vai apagar A qualquer instante A boa ideia É você resolver As questões Para ficar Em estado De linearidade Através Do teu nível De consciência Aí você vai ficando Com um entendimento Muito maior Onde coisas pequenas Não te incomodam Isso é Isso é fundamental Estamos falando De chakras